Iluminatis, deuses e semi-deuses. Em minhas pesquisas sobre os Iluminatis, encontrei algo sobre a busca à imortalidade. Os Iluminatis pretendem se tornar deuses, imortais ou chegar ao mais próximo possível de semi-deuses. Uma das formas seria um transplante de consciência para o computador. Outra forma seria o transumanismo, metade máquina e metade humano. Os homens substituiriam parte dos seus órgãos vitais por órgãos mecânicos, onde demoraria muito mais tempo para se danificar, prolongando em centenas de anos a mais o seu tempo de vida. Também há cientistas trabalhando em uma possível cura, digamos assim, cura da velhice. Se não me engano, no ano passado de 2015, um russo injetou bactérias Bacillus F em seu corpo. Segundo os cientistas, essa bactéria rara regenera e luta contra o envelhecimento. A bactéria ainda está em fase de testes. Então, mesmo que eles encontrassem um meio para retardar o envelhecimento de qualquer que seja o método para a imortalidade, nós pessoas humildes, sem o mesmo nível financeiro deles, nós nunca iríamos nos beneficiar desse projeto de vida. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o tema, para que possamos debater esse assunto. Compartilhe o vídeo para seus amigos, deixe seu like e curta também a fanpage do canal. Se quiser trocar uma ideia, adicione também no whatsapp. Um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Com muito boa, bem nítida. E basta só você querer acreditar que essas imagens possam ser verdadeiras. E até o próximo vídeo.